bom dia boa tarde boa noite da série hoje ontem e sempre se liga só olha só os entregadores já está tudo pronto só falta as entregas começarem a chegar aí ó é isso aí ó estrada livre vida livre verdade é isso aí meus amigos olha as entregas faça chuva ou faça sol no frio ou no calor vai chegar tenha paciência que a entrega chega mas olha aí ó parece que vai chover de novo olha o tempo como está doido daqui a pouco eu gosto mais valeu olha só Cristo Redentor e Caieiras maravilha hein qualquer dia eu mostro o Cristo para vocês por enquanto é nós nas entregas vamos lá não pode parar só parei no lugar certo e vou conseguir realizar essa entrega caramba já está fazendo um comentário foi uma maior dificuldade ainda bem que eu falei eu vou até o final da rua que ali tem os prédios e vou parar ali depois o cara vai observar né se tiver alguém cá coloquei aí que final da rua é então aqui ó sem saída o condomínio é o prédio né aí eu falei se colocou isso na observação deve ser lá né aí eu falei vou parar ali na frente e vou pedir para eles ligarem ainda bem que nem precisei eu já tinha pedido para eles ligarem já eu estava lá no começo da rua isso aqui estava caindo um recado eu falei deve ser o pessoal ligando entendeu então já está realizado então entrega feita é nóis olha as entregas comendo solto e a chuva caindo é nóis não pode parar valeu é isso aí meus amigos ah continuando as entregas está vendo ali aquele pico do Jaraguá tem dia que eu faço entrega bem lá pertinho tem dia que eu fico lá do outro lado tem hora que eu estou aqui tem hora que eu estou lá vida de motoca é assim deixa seu joinha valeu é isso aí olha lá no pico do Jaraguá sim lá longe valeu é isso aí mais um dia se acabando e as entregas continuam começo da noite é nóis é isso aí meus amigos para finalizar a noite estamos finalizando as entregas aqui em Caieiras olha lá o Cristo lá do outro lado tá vendo uma boa noite para todos finalizando aqui as entregas JB a felicidade chegou entregando todo dia o dia inteiro de dia, de noite, de madrugada é isso aí valeu meus amigos Deus abençoe a todos infinitamente valeu fui valeu Obrigado.